Oi gente. Tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que muito, muito, muito bem. Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo com muitos e muitos e muitos e muitos só pra vocês. Faz um tempinho que a gente não conversa, né? E eu resolvi conversar com vocês pra explicar um pouquinho dessa ausência aqui no canal. Pra gente matar a saudade. E pra gente poder se conhecer melhor também. Porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo de apresentação, tipo, me apresentando pra vocês, explicando quem sou eu e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo agora com muitos e muitos e muitos... Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, vamos lá, né? Pra começar. Pra quem não me conhece, eu tô com purpurina aqui porque... Porque eu fui passar um pincelzinho no cantinho da lágrima e o pincel tava sujo de critério. E aí ele sujou todo meu olho. Daí eu tô com o olho purpurinado e o outro não. Mas tudo bem, né gente? Bom, então vamos lá. Pra quem não me conhece, eu me chamo Vitória. Passos, Machado, Profeta, Camargo. Sim, eu tenho muitos nomes. Meu nome parece um livro da Bíblia. Mas em breve eu vou encurtar isso aí. Ou mais ou menos. Eu tenho 20 anos. Nasci aqui em São Paulo. Que é o lugar que eu moro atualmente. Mas eu costumo dizer que eu sou mineira porque... Com dois anos eu fui pra Minas. E... Eu fui criada lá. Eu era bem mineira. Falava bem puxado. Não como minha irmã. Minha irmã é mais mineira. Porque ela nasceu lá mesmo, né? Mas eu era mineira. E... Com... Doze anos. Eu fui morar em Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Porque... Aconteceram umas coisas aí na vida, né? Que levaram a gente pra lá. Eu, a minha mãe. E a minha irmã. Porque eu sou filha de pais separados. Por enquanto. E bom. Daí a gente morou lá por seis anos. Onde a minha irmã fez faculdade. Ela se casou também. E aí nós viemos... Voltamos, né? Pra São Paulo. É... É... Eu... Eu até gosto daqui. Até não. Eu gosto daqui. Mas eu não vou ficar mais aqui na capital em si. Eu vou morar em Jundiaí. Porque eu vou me casar daqui dois meses. Na verdade, menos de dois meses, gente. Vou me casar em agosto. Inclusive, tô muito ansiosa. E assim que eu me casar... É... Eu vou morar lá em Jundiaí. Que é a cidade que o meu moivo mora atualmente. E foi criada também. Mas é bem... É quarenta minutos daqui da capital. Então... É... Tranquilo. Inclusive, a cidade da Nayane é minha amiga. Beijo. Beijo, Night. Nem me visita. Qualquer dia desse. Bom, e é aí que eu queria chegar... Pra... Conversar com vocês, né? Eu vou me casar em agosto. E por esse motivo... Eu estou sumida daqui do canal. Na verdade, eu acho que eu não cheguei a... Tipo, não postar nada nenhuma semana. Não sei se aconteceu isso. Mas... Eu tô bem ausente. Eu confesso. Assumo aqui as minhas responsabilidades. Mas tô me esforçando pra... Voltar com três vídeos por semana aqui no canal. E... Gente... Casamento é uma correria muito, 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 muito louca. E... Eu também tava... Tendo prova na faculdade e tal. E aí... Fica... Tudo muito louco. Tudo muito doido, sabe? Então, eu... Eu acho que não é nem tanto a falta de tempo. Mas é que a cabeça fica tão sobrecarregada. Com detalhes, sabe? Que você... Não consegue... Você precisa descansar. Muito. Você não consegue ficar concentrada. Gravando um vídeo de ASMR, por exemplo. Porque a sua cabeça não para. Ela tá... Turpinada. Então, você acaba tendo que... Descansar, sabe? Você quer ficar quietinha. Você não quer pensar em nada. Eu já tô no nível, gente. Que a minha mãe vem falar as coisas comigo. De casamento. E eu falo... Mãe... Agora eu não quero ver. Vamos ver amanhã. Porque eu já não aguento mais ver tal coisa. Vai chegando assim... Na edad final. E aí vão aparecendo... Os detalhes. Aí você pensa... Nossa, falta pouca coisa e tal. E realmente volta. Mas dentro dessas poucas coisas... Tem os detalhes. E os detalhes são aqueles que te tiram o sono. E eu faço esse meio aí pra dar sono pros outros. Então, gente, tá assim... Tá? Essa loucura mesmo. Mas... Eu resolvi... Tipo, coloquei na minha cabeça que... Não. Você só vai parar e vai dedicar uma parte do seu dia pra isso. Porque eu tenho me sentindo ausente em muitas coisas, sabe? Só pensando em casamento e faculdade. Casamento e faculdade. E de final de semana eu penso na igreja, né? Mas eu falei não. Eu vou parar e vou me dedicar mais a mim mesma. Com meu corpo, minha saúde e tudo. Eu queria muito voltar a uma rotina de exercícios físicos. E eu tô voltando agora. Quero ler mais a Bíblia. Ter o meu momento com Deus. A sós ali mais rígidos, sabe? Eu tô, tipo, diariamente sem falta. Que eu costumava ter e agora eu não tô tendo mais. E isso eu não posso abandonar nem que eu esteja com as maiores ocupações do universo. É a coisa que eu nunca posso abandonar e eu sinto falta. E o canal que eu amo e eu odeio tanto pra ter, sabe, gente? Desde muito pequenininha, sabe? Então eu não posso abandonar vocês. Não é assim que funciona. E agora que a gente tem o microfone da hora e tal, como que eu paro de gravar vídeo assim, gente, é até anormal da minha parte. Mas eu queria dar uma justificativa, uma explicação pra vocês. Bom... É... Continuando, né? Eu vou morar em Jundiaí. E lá na minha casa vai ter um cômodo. Que vai ser o nosso escritório, né? E nesse escritório eu vou fazer um fundinho preto, bonitinho, tudo arrumadinho para o ASMR. E eu acho que vocês vão gostar. Eu tô planejando já. Tá tudo aqui por enquanto. Mas eu vou colocar em prática. E meu cabelo tá sujo. Gente, não reparem. Eu tô mexendo nele pra ver se eu ajeito. Porque eu ia lavar antes de gravar. Mas eu falei, mano, se eu lavar antes de gravar, vou querer arrumar o meu cabelo e dormir. E eu não vou gravar. Então, eu tô gravando primeiro. E... Enfim, tá tendo muita novidade. Eu tô com uns projetos aí também, né? Algumas coisas aqui na minha cabeça. Quero fazer o meu Instagram vingar mais com conteúdos de ASMR. Então... Postar as prévias dos vídeos em formato de reels, talvez. Não sei. Fazer uns vídeos específicos lá pro Instagram. Aparecer suçando nos stories, né? Enfim... É... Eu quero... Tô com vários projetinhos pra isso. Mas vamos ver, né? É... Eu tenho um projeto pessoal também. Que... Eu tô querendo na hora que eu comecei. Mas eu tô muito, 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 muito no começo. A escrever um e-book. Mas esse é um projeto mais pra frente. Porque se eu não tô conseguindo lidar nem tendo só o casamento e as coisas aqui de casa. Faculdade e tal. Igreja. Canal. Que dirá colocando mais e-book, mais Instagram, mais tal coisa. Deixa eu me dedicar aqui no canal. De uma forma da hora. E... Me dedicar na minha igreja, na minha faculdade, no meu trabalho e no meu casamento. E assim que passar essa fase. E assim que passar essa fase de correria. Principalmente do casamento. Aí eu... Eu começo a colocar em prática esses outros projetos. Eu queria agradecer muito vocês pelos 11 mil inscritos. Nós chegamos à marca de 11 mil e eu fiquei muito feliz. Muito, 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 muito. E não tenho nem tempo de fazer um vídeo especial pra isso. Então, tipo... Enfim... É... Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de bater esse papinho comigo. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de sussurro. E eu também amo sussurrar pra caramba. Mas eu vou finalizar o vídeo com voz suave. Porque eu acho que com o Blue eu ainda não fiz voz suave em nenhum momento. Então deixa eu me afapar aqui. Bom... Eu quero agradecer porque vocês não desistem de mim. Não me deixam nem quando eu fico assim mais ausente no canal e tal. Vocês mesmo assim permanecem comigo me dando muito apoio, muito amor, muito carinho. E sempre que eu posto um novo vídeo, mesmo que eu esteja algum tempinho sem postar, vocês vão lá e comentam coisas muito maravilhosas. E eu fico sempre muito agradecida e muito apaixonada também. Não consigo ficar muito tempo falando com voz suave. Enfim... É... Deixa eu beber uma aguinha. Que aí eu já aproveito e faço um somzinho pra vocês. Tô com sede. Enfim... Eu quero agradecer. Se vocês quiserem vídeo mukbang, por favor me pedam. Porque eu tô louca pra trazer um vídeo comendo e bebendo coisas, enfim. Porque eu amo comer e amo beber água e suco e é frio. Porque eu não bebo porém. Gente, muito obrigada por tudo. Vocês são incríveis. Eu amo ler demais. Um beijo enorme no seu coração. Bom soninho, bom soninho, bom soninho, bom soninho, bom soninho. E até o próximo vídeo. Eu quandimo!